Cabeça pra cima Olá queridos, tudo bem? Tá no ar mais um programa Cabeça pra Cima, o meu momento delícia porque é o momento de estar com você conversando sobre aqueles temas relevantes pro nosso dia a dia, não é? Muitíssimo obrigada pela sua companhia, não apenas aqui no Cabeça pra Cima mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Obrigada também a você, querido semeador de Boas Novas que está conosco o tempo todo e tem nos ajudado a estar no ar 24 horas por dia 7 dias por semana transmitindo Jesus. A todos vocês que nos acompanham, saibam que a nossa oração é que o Senhor possa estar presente no dia a dia da vida de vocês, trazendo graça, trazendo misericórdia e que ele possa atender os desejos do seu coração. E o nosso recadinho, você já sabe, se ele não atender do jeito que você quer não fica triste não, ele sempre tem o melhor pra todos nós. O Senhor é que sabe os planos que ele tem pra nossa vida e são sempre, sempre planos de bem, acredita nisso. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês. O nosso tema de hoje é um tema interessantíssimo e muito solicitado. É interessante porque se a gente fosse traçar o perfil de um cristão no mínimo nós teríamos que colocar o seguinte, um cristão é sem dúvida alguma um seguidor de Cristo, segue tanto e segue com tanto amor a Cristo que faz questão de usar a sua marca. Um cristão, ele acredita que Jesus Cristo é Deus, único, soberano sobre todas as coisas. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, é o nosso Redentor pelo sacrifício na cruz do Calvário. Um cristão, ele sem dúvida nenhuma, ele crê na Bíblia, ele sabe, ele acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, uma regra de fé e de ordem que orienta o nosso dia a dia. E aí, quando a gente pega esses dados do perfil de um cristão, bastam esses, vem a pergunta que não quer calar. Um cristão, ele pode ser maçom? Será que existe compatibilidade entre a maçonaria e a fé cristã? Você pediu e o Cabeça Pra Cima de hoje volta a falar sobre esse tema, sobre a compatibilidade da maçonaria com a fé cristã. Começamos com o nosso informativo. No mundo, o número total de membros da maçonaria é de 3,6 milhões de adeptos. Nos Estados Unidos, o total é de 1,5 milhão de pessoas, número este que chegou a 4 milhões em 1965. A grande loja da Filadélfia tem aproximadamente 130 mil filiados. No berço da maçonaria, a United Grand Lodge of England, o número atual é de 250 mil. Esse número também reduziu a praticamente metade do que era há 40 anos. O restante se localiza em diversos países, entre os quais o Brasil, com 176 mil filiados, está entre as três potências regulares. Pois é, isso aí. Hoje a gente volta a falar sobre maçonaria. Nós fizemos mais há algum tempo um programa sobre esse tema e foi um programa muito, muito, muito comentado por todos vocês. Recebemos uma série de demandas positivas. Eu nunca recebi tanta solicitação de DVD de um programa quanto recebi relativo a esse programa de maçonaria que a gente fez, falando sobre a maçonaria que a gente fez. Mas as pessoas sempre me pediram. Eu gostaria que você conversasse sobre esse tema novamente e trouxesse pessoas que pudessem ter até uma opinião diferenciada sobre a questão da compatibilidade entre a maçonaria e a fé cristã. E aí você sabe que o seu pedido para a gente é uma ordem e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio para falar sobre o tema o pastor Paulo Delage. Ele que é pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Mariana e São Paulo e também é autor do livro Fé Cristã e Maçonaria. Compatíveis? Pastor, uma alegria enorme tê-lo aqui no Cabeça para Cima. Privilégio é meu, Celeste. Agradeço muito, muito a gentileza do convite. Espero poder esclarecer alguma coisa. O senhor também foi o relator da comissão que trabalhou no Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana, não é isso? Exatamente. Sobre esse tema? Exatamente. Tivemos esse privilégio de ser relator da comissão que preparou o relatório. Evidentemente que o relatório é submetido à análise do plenário do Supremo Conselho, modificações foram feitas, mas o nosso relatório foi recepcionado e foi apreciado naquela reunião em 2006. 2006. Mais tarde, um pouquinho, a gente vai falar sobre o resultado desse relatório. Tá bom, pastor? Muitíssimo obrigada pela sua presença conosco. E também conosco hoje, queridos, o Ronald Lopes. Ronald, que é historiador e teólogo, também volta aqui na Cabeça para Cima. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Celeste. É um prazer estar aqui também falando sobre um assunto que é instigante, interessante e que tem a ver também com o nosso cotidiano, cristão, o nosso cotidiano das nossas práticas cristãs. Verdade, verdade. É interessante porque, de fato, nem todo mundo gosta de falar sobre esse tema. Parece que o próprio tema já traz uma coisa do que é uma marca da maçonaria, de segredos, de mistérios, etc. E que aí não é para se falar muito, né? É mais uma coisa de práticas, etc. Mas não que as pessoas gostem muito de falar. Como é que é o contexto histórico da maçonaria? Queria retomar um pouquinho isso com vocês. Como é que é esse contexto histórico da maçonaria? Como é que ela começa? Qual é a origem? Bom, na verdade, você tem três tipos de maçonaria. Você tem a chamada maçonaria operativa, a maçonaria simbólica e a maçonaria filosófica. A maçonaria operativa é aquela que dá origem à maçonaria como nós temos hoje. A maçonaria operativa está ligada às chamadas guildas na Idade Média. Então, havia corporações de ofício, chamadas guildas. E uma dessas, e talvez a mais importante delas, era justamente a dos que nós chamaríamos de maçons ou pedreiros, que na verdade eram edificadores, construtores, arquitetos, que tinham três graus dentro dela, que era o aprendiz, o companheiro e o mestre. Então, essa é a chamada maçonaria operativa. E então, vem a maçonaria depois, substituindo quando extintas foram as guildas, a maçonaria simbólica, mantendo os três graus, de aprendiz, companheiro e mestre. A partir do quarto grau, vem a maçonaria filosófica, que são os chamados graus sublimes. Mas a maçonaria filosófica vai refletir em muito a estrutura da maçonaria operativa, que era, portanto, o elemento originário da maçonaria como nós temos hoje. Alguns vão ligar ao templo de Salomão, isso é quimérico, isso é fantasioso, isso é mitológico, ligá-la também aos templários, etc. A maçonaria terá elementos ligados e vinculados a estes aspectos, ao Egito Antigo, etc. Mas dizer que a origem dela está nestas realidades é absolutamente sem sentido. É, do, desse ponto de vista, né, aí que o pastor estava falando, eu lembrei das guildas, né. As guildas eram uma espécie de feudo, né, ligados à questão da agrária, à questão da terra, onde você vai surgir a maçonaria operativa, né, e que depois passa para a simbólica. Ela passa para a simbólica justamente porque você está num processo aí de tradição e a modernidade. Essas duas esferas, digamos assim, da história aí do século XVI, a gente tem um marco, basicamente, né, século XVI antes e século XVI depois, que é a modernidade. A tradição e a modernidade elas vão se chocar, né, aquilo que você tinha por tradição e agora não tem mais porque a modernidade diluiu essa tradição. Então, a gente já começa, ela já começa, a maçonaria começa a nascer também dentro de um contexto plural. Então, a gente também, não só do ponto de vista normativo, que o pastor falou, ela é plural, mas também num ponto de vista prático, né. Ela tem uma pluralidade. Então, não se pode dizer maçonaria, tem que dizer maçonarias, porque ela tem na sua prática formas diferentes de manifestação. Tanto é que um determinado tipo de maçonaria, ela não aceita mulheres, por exemplo. Outras vão ter só de mulheres. Então, não se pode homogeneizar o fenômeno, né, isso aí. É interessante até porque, de tudo que a gente tem ouvido falar, a maçonaria não aceitaria mulheres. Então, existem. Exatamente. Há uma estrutura chamada Landmarks. São 18, são 21 Landmarks. E um dos Landmarks diz exatamente isso. Para ser maçom tem que ser homem. Então, toda e qualquer organização que se intitule maçônica, que tenha mulheres, seja em loja mista ou exclusivamente feminina, é irregular. Não é reconhecida oficialmente como tal, pertencente a qualquer das chamadas potências mundiais. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, o que tem que se levar em conta é que o Landmark vai dizer assim, além de homem, tem que ser livre ou nascido livre. Isso em 1717, quando a maçonaria, de certa forma, é organizada com a Constituição de Anderson e os Landmarks, que aliás, escrito por pastores, por epitê-jantes, é bom que se diga, mas não há uma vinculação necessária, apenas que eram pastores. Em 1717, nascer livre ou não ter nascido escravo, tinha endereço certo, embora em momento algum se faça referência a qualquer critério de cor de pele ou etnia. E terceiro, tem que ser perfeito. Não pode ter defeito físico. Nenhum maçom pode ter defeito físico. E na comissão de sindicância que vai à sua casa, quando você é indicado, que você tem que ter uma proposta, vai ser indicado, uma comissão de sindicância vai fazer a verificação pessoal com você na sua casa, a sua esposa terá que anuir ou não, e se eles perceberem que você tem defeito físico, você não é conduzido. Coisas desta hora, que às vezes nem sempre se sabe disso. A maçonaria, eu concordo com o pastor, mas não nesse caso. A maçonaria é porque você tem vários ritos maçônicos. Você tem ritos de 3 graus, 4 graus, 13, 33, que é o rito escocês antigo e aceito, que é o principal do Brasil. Você tem ritos de 90 graus, você tem Schroeder, você tem o Mishraim, você tem o York, você tem o rito escocês antigo e aceito, você tem o Lauro Sodré. São muitos ritos. Por isso se fala em maçonarias. Às vezes até de um país para outro, dependendo do rito a ser adotado, alguns aspectos vão ser mudados. Mas a maçonaria regular, no mundo inteiro, ela é exclusivamente masculina. As irmãs são chamadas, desculpe, as mulheres são chamadas de cunhadas. Vão participar de certas atividades ligadas às lojas, mas não serão integradas à maçonaria. Como os filhos são chamados de loltons, ou lobinhos, é uma expressão delicada, que são protegidos pelos tios. Então, de fato, há maçonarias, sem dúvida nenhuma. Mas regular, reconhecida como maçonaria, exclusivamente masculina. Quando a gente fala de cristãos evangélicos, especialmente, normalmente a gente vê diferentes denominações. Cada denominação tem um ponto de ênfase daqui, daquilo que está colocado na palavra de Deus. Essa pluralidade, essa diversidade da maçonaria também pega por alguma questão assim? É uma ênfase num credo? Ou o que dá essa diversidade a elas? Depende do país onde ela está? Como é que é? Do ponto de vista histórico, o que acontece? A geografia é importante. A especificidade é de um valor para, às vezes, a gente até determinar esse tipo de ênfase. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no caso que o pastor estava falando sobre a maçonaria regular, a maçonaria oficial, já se cria um problema. Porque se aquele que dita as normas se elenca como critério para selecionar os membros dessa instituição, outros ficaram de fora. E por que outros não podem ser incluídos dentro de um aspecto mais igualitário? Então, por exemplo, lá em Friburgo, eu tenho um exemplo muito contundente. Lá no século XIX, eu estou em 1824, quando chega em Friburgo uma segunda leva de imigrantes alemães, basicamente ali do norte da Alemanha, por ali. Então, o que acontece da região de Bershabá, da região de Kirsch também? O que acontece em Friburgo? Ali já havia um padre que era maçom e também esse pastor luterano chamado Sauerbrunn. O Sauerbrunn também vai aderir à loja maçônica lá de Friburgo. O que acontece ali é que do lado de fora, digamos assim, da esfera externa, os dois vão entrar em conflito por questões de embate religioso. Um era católico, o outro era protestante, né? Luterano. Mas dentro da maçonaria, eles eram irmãos maçônicos e em que, inclusive, era o pastor luterano Sauerbrunn era de um grau maior do que o padre Joá, né? E o padre Joá, no lado de fora, ele era, digamos assim, ele era mais abastado, né? Ele era, do ponto de vista econômico, era mais rico que o pastor Sauerbrunn, que tinha acabado de chegar. Então, há essas contradições, né? Do lado de dentro são irmãos maçônicos, mas do lado de fora são inimigos. Então, depende da especificidade. Tem maçonaria que vai se aproximar mais ou se aproximar menos, dependendo da ênfase. Nesse sentido, só para esclarecer um ponto, o aspecto mais histórico fica com o colega, né? Minha área aqui é mais a questão maçônica. Volto aos landmarks. O landmark diz, nenhum maçom será um irreligioso ou ateu e terá que crer na imortalidade da alma. O rito francês vai abolir essa questão da imortalidade da alma e até do chamado livro da lei. Mas essa questão da necessidade da crença, não em Deus, veja bem, é diferente. Em um ser superior, o maçom tem que ter. É obrigatório. Ele precisa ter essa expressão de fé. Então, não importa se ele é muçulmano, judeu, cristão, budista, hinduísta, não importa se ele é livre pensador, se ele imagina que a natureza é o Deus supremo, o ser supremo, não importa. Ele tem que ter essa concepção. Ele não pode ser irreligioso ou ateu. Isso o landmarks estabelece. Daí essa situação. Às vezes você terá na loja elementos que são católicos romanos, ortodoxos, protestantes, judeus, etc., até muçulmanos. E vão ter que se compor, porque o landmarks vai dizer que não se pode, no contexto da loja reunida como tal, em oficina, se debater questões, aí é que é interessante, política partidária e religiosa. Perfeito. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vamos dar essa paradinha e eu quero voltar exatamente com isso. O que é, então, afinal de contas, a maçonaria? Os mações ou o pessoal maçom, eles afirmam, não é uma religião. É o que, então? Logo depois do intervalo. Vamos lá. Hoje, conversando com você sobre a compatibilidade, voltando a conversar com você sobre a compatibilidade da fé cristã com a maçonaria, com os princípios da maçonaria. Eu vou fazer a pergunta, porque primeiro que as pessoas pedem para a gente perguntar, embora muitas vezes fiquem à vontade para responder ou não. Gostaria que respondesse. Você é maçom? Eu não. Já foi? Não, também não. E o senhor? Não. Não. Já foi? Também não. Fui convidado várias vezes, mas nunca quis. Até numa trajetória interessante. Eu não via a incompatibilidade. Interessante isso. Mas, à medida em que eu tive que trabalhar justamente na relatoria, sedimentou-se em mim uma convicção clara de que é, para o cristão, sobretudo evangélico, incompatível ser cristão, evangélico e maçom. Pois é. Eu acho que... Essa é a minha postura, né? É o grande ponto do que a gente vai estar tratando no programa de hoje, porque a gente pega o ensinamento de Paulo na Bíblia. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Não dá para a gente... E também, Deus é muito claro. Não dá para adorar a Deus e a mamon. É uma coisa... Deus é Deus, né? Então, é disso que a gente quer falar e é onde a gente quer trazer conceitos que ajudem o nosso telespectador também a se posicionar em relação a isso. Então, essa é uma questão. E as pessoas até dizem, tá legal. Então, se lá na maçonaria pode ter o cristão, o budista, o muçulmano, isso e aquilo, qual é o problema, então, de um cristão estar lá? O que é a maçonaria? Ela não é uma religião. Eles afirmam, não é uma religião. Eu vou me valer, não de opinião de maçons, porque aí é um problema, e nem o fato de que alguns a tornem sua religião. Isso é o problema do indivíduo. Por exemplo, no grau 33, que é o grande inspetor-geral, diz o seguinte, a maçonaria não é uma religião e não se opõe a nenhuma religião. Eu tenho esse documento que foi produzido pelo Supremo Conselho do Grau 33 para a República Federativa do Brasil, Rito Escocese Antigo e Aceito, há nove perguntas que eu fiz a eles como relator da comissão. E uma delas foi exatamente essa. E a questão é essa. Maçonaria e religião. É se a maçonaria era uma religião. E a resposta categórica da parte deles é que a maçonaria não é uma religião. Então, esse é um documento oficial da maçonaria e não a opinião de um maçom, como esse é o grau maçônico. A incompatibilidade, entre outras coisas que nós podemos ver, por exemplo, no grau 32, que é o sublime príncipe do real segredo, você tem o que a gente é chamado de sábios da cripta, são nove sábios da cripta. Eu vou lhe dar o meu livro e depois você vai ver. Se tiver jeito de pegar, eu não sei se tem, só para se... Isso aqui são graus mesmo, tá? Isso aqui eu tenho, recebi, com muito cuidado, isso é privativo, mas eu vou expor aqui. Então, você tem no grau 32, os nove sábios da cripta, que vão sendo descortinados um a um. Quem são os nove sábios da cripta? Olha, Confúcio, Zaratrusta, Buda, Moisés, Hermes Trimegista do Egito Antigo, Platão, Jesus de Nazaré, Maomé. São colocados em pé de igualdade, na mesma estrutura, são considerados da mesma maneira. E o último é a estrela. O que é que se diz da estrela? Porque cada um desses vem um pequeno resumo da filosofia dele. O que é que diz a estrela? Eu sou o amanhã. Vou ler literalmente o que está no grau. Eu sou o amanhã. Os judeus esperam o Messias. Os muçulmanos, o Nahid. Os cristãos, a volta de Cristo. Os budistas, o Maitreya, que é o próximo Buda. Os hindus, o avatar de Vishim, que se encarna de tempo em tempo para triunfo dos bons e destruição dos maus. Tenho todos estes nomes e ainda outros mais, porque a cadeia hermética nunca foi quebrada. Notastes a perfeita coordenação dos ensinos formulados pelos fundadores da civilização que a história nos mostrou? Outros guias ainda surgirão para assinalarem com fortes predicações a ascensão da humanidade. Eles, os maçons, colocam o Senhor Jesus na mesma condição. Por isso que eu digo, para um cristão evangélico, para quem não é cristão evangélico, eu não vou nem nem cristão em modo de aro, quem não é cristão evangélico, isso aqui não faz muita diferença. Porque às vezes ele é sincretista mesmo, já com natureza, da sua própria estrutura de vida ideológica e filosófica. Mas para um cristão evangélico, você dizer isso, e ele tem que dizer isso, ele vai ter que aceitar isso. E ele diz, não, mas isso eu não preciso crer dessa maneira. Então, é uma postura inverídica sua, que teticamente é questionável. Por isso, entre outras coisas, teria muitas coisas para levantar aqui para mostrar a incompatibilidade. Eu digo que ela não é religião porque ela afirma que não é, mas ela é altamente religiosa. Então, você terá orações, você terá um livro sagrado, que pode ser a Bíblia, o Corão, pode ser o Bhagavad Gita, pode ser o livro de Mormon, qualquer um, dependendo do contexto da loja. Então, apenas um livro da lei, que é um livro de referencial religioso. A gente já falou em duas coisas aqui que merecem destaque dentro da postura cristã. Uma, para ser maçom, você tem que ser homem. Tudo bem, até essa questão de ser homem ou mulher, muitas organizações, elas privilegiam, homem ou mulher. Mas, homem, aí você não pode ser mutilado, você não pode ter nascido de ventre livre. A primeira coisa que Jesus diz que o Evangelho nos fala é, todos, vinde a mim, todos, todos. E o segundo ponto é, Deus, Jesus é Deus, único, inigualável, soberano, né? E não se compara a nenhum outro Deus. Eu, assim, ouvindo o pastor falar, tem alguns pontos que a gente precisa ter cuidado, né? Senão a gente, às vezes, generaliza demais e, enfim, alguns pontos a gente precisa entender. Por exemplo, no período da história, no século XIX, você vai ter presbiterianos sendo maçons. Então, é preciso estudar essas especificidades, né? Quando é que os presbiterianos foram maçons e quanto é que eles deixaram de ser maçons? Quando é que eles passaram, então, a ter um discurso de repúdio, por exemplo, a esse tipo de legislação que norma maçônica, né? Mas aí não é nem uma questão de ser presbiteriano, né? Eu sou batista, mas pra mim, Deus, Jesus é soberano, não se compara. Exato, mas... Ele não se compara nem a Maomé, nem a Buda, nem a nenhum outro. Exato, não se compara. Ele está acima. É, só que na história, eles andaram juntos. A partir de 1872, por exemplo, eles vão ter alguma querela ali com a maçonaria, mas, por exemplo, o pastor Sávio, que era luterano, vai ser maçom. O pastor Kider, Daniel Kider, também vai ter uma aproximação, uma relação com os maçons, por conta da relação que se tem com o parlamento. Quer dizer, há uma sobreposição aí de convergência de interesses entre o protestantismo, e aí, no caso, representado pela presbiteriana, e a maçonaria. Isso eu estou dizendo do ponto de vista do contexto do império, né? Isso eu estou falando lá no século XIX. O século XX hoje é outra coisa. Mas, então, também a gente tem que entender quando é que eles passaram, não só do... Porque eles entendiam, também, que Jesus era soberano, lá no século XIX, o pastor Kider era formado, ele fez teologia, então, quer dizer, ele entendia que Jesus também era o único caminho, e a salvação era de Jesus, e a Bíblia era regra de fé. Só que, na hora de dialogar com os maçons, porque tinha um inimigo em comum, que era a Igreja Católica, que dominava as estruturas de poder do império, aí isso foi invisibilizado para poder aproximar o pastor, o referido pastor e outros exemplos, da maçonaria. Eu acho que é, talvez, exatamente disso que a gente está falando, né? A gente está... um cristão pode ser maçom? A gente aqui mesmo já respondeu pode, já tivemos um pastor colocando aqui todas as questões, todos os princípios, e pode. Agora, a pergunta aí que a gente traz hoje é, existe compatibilidade? É possível um cristão ser maçom, é possível ele afirmar, por conveniência, que Jesus é tão Deus quanto Maomé, quanto Buda, quanto isso, quanto aquilo? É aí não. Entendeu? É esse o ponto que a gente está aqui colocando dentro do que é dito na maçonaria e trazendo para você. A gente não quer dar resposta para você, a gente quer que você ouça, que você reflita e que você tire as suas próprias conclusões. É para isso que nós estamos aqui com os nossos especialistas e é muito bom que você possa fazer essas colocações, porque nos traz exatamente ao ponto de reflexão que a gente está querendo... Do ponto de vista teológico, realmente... Falar a respeito disso. Não tem como. Perfeito. Porque, o que eu estou falando, eu me baseio basicamente em fontes primárias, que são os graus maçônicos que eu tenho, os 33, do rito escocês antigo e aceito, os landmarks, a Constituição de Anderson, aqui eu tenho o Grande Oriente de Minas Gerais, a Constituição, isso aqui é um documento público, por isso que ela não é secreta, ela é privativa, esse é outro mito que se tem, bode é mito, não existe bode na maçonaria, não tem nada disso, são crendices, são... é boataria pura. Sacrifício, né, pastor, também não? Boataria pura, boataria pura, não tem nada. A maçonaria é satânica? Não. Não. De maneira nenhuma. Fizemos o coro. Agora, se você não tem... Veja bem, se você não tem bode, e aí não tem bode, mesmo quando eu faço essa palestra eu falo isso, né? Para você ser mestre maçom, se você for só aprendiz e companheiro, não. Mas se você for mestre maçom, você terá na composição da loja, na loja um caixão, no meio da loja. A loja vai ser composta dessa maneira aqui. E quem é candidato a se tornar mestre maçom vai ter que deitar no caixão e vai ser levantado pela pata de leão. Porque isso diz respeito a Irã Abif, lá no templo de Salomão, que guardava a senha de mestre, que foi abordado por Jubelo, Jubela e Jubelum, para roubar e se tornarem mestres maçons sem cumprirem o prazo. E ele não concede a eles a palavra. Então, ele é morto por esses três indivíduos, com uma estocada, uma pancada e uma pancada na cabeça. Quando a gente vê, às vezes, em certos programas, né, de o History Channel, etc., eles substituem o caixão por uma espécie de rede que apara o indivíduo. É para não chocar as pessoas. Então, o cristão não vai ter que montar no bode, mas vai ter que deitar no caixão. Mas qual o problema? O problema é que eles vão dizer que você, e está no grau, você vai ressuscitar um novo homem. Ora, se eu sou um cristão, nascido de novo, certamente, eu já fui nascido de novo. Eu não vou ressuscitar naquele caixão na loja. Então, eu acho isso ofensivo. A mim, que sou um cristão evangélico. Quem não é... Eu digo, se eu não fosse cristão evangélico, eu recomendaria para todo mundo, inclusive, seria provavelmente venerável de loja e até grão-mestre da maçonaria no Brasil. E se nascer de novo, ele nasce de novo para quê? No contexto da maçonaria? Sim. Ah, é a mesma coisa da luz. Aí eles vão alegar exatamente isso. É um contexto simbólico. Você está vindo de onde? Quando você bate no grau de iniciação primeiro para ser aprendido, você bate profanamente. Alguém vai lhe perguntar, quem é esse profano que está a perturbar o nosso templo? Aí você vai dizer... Ele vem buscando a luz da maçonaria. Por que ele acha que ele poderá ser? Porque ele é de bons costumes. Ele é de bons costumes e corresponde àquelas questões que nós falamos aqui. É homem de bons costumes, etc. Nascido livre. E aí, então, ele passa o rito de iniciação. Então, aquela maneira de descomposto, sem metais, vendado. Todo o rito de iniciação maçônica é vendado com uma corda por aqui, você puxado como se fosse um bichinho. Gente, o tempo... Essa questão da luz, todo o grau maçônico, você vai ter a mesma colocação. Você imaginava que tivesse a luz toda. Você vai ter agora. Você falou do alfa e ômega. Para a maçonaria, está claro nos graus que o alfa e ômega é o fogo primevo. Onde se tem inri, que não é Iesus, Nazareno, Rex e Odeoro. Mas, na natureza, tudo é regenerado pelo fogo. Igna, natura, renovato, íntegra. Tudo é renovado pelo fogo. Coisas dessa ordem que, no esoterismo maçônico, no sincretismo maçônico, nós percebemos a incompatibilidade. E é bom que se diga. O direito canônico da igreja romana permanece inalterado. O católico romano, que for maçom, sobre ele, pesa excomunhão. É, isso aí, né? A igreja católica, ela não aceita, né? Ela não aceita. A pessoa será excomungada. Eu já preciso ir para o intervalo de novo, que o nosso tempo vai passando. Eu já preciso ir para o intervalo de novo. Mas, a gente vai e eu quero voltar, ouvindo de vocês, como é entendido pela maçonaria o sacrifício de Jesus na cruz. Ele é reconhecido como tal, a salvação de uma pessoa. Ela vem, aceita que venha pelo sacrifício de Jesus? Ou, o que é que salva o indivíduo? O que é que salva o homem? Intervalo. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Olha, gente, a gente está recebendo um monte de perguntas aqui, e até perguntas, né? Dessas curiosidades que cercam, né? Essa questão de ser ou não ser maçom, de ser reconhecido, etc. Pode perguntar, pode perguntar para uma pessoa se ela é maçom ou não? Pode. Se ela vai responder? É, que se você perguntar, a outra pessoa, além de não saber, que já saber que você não é maçom, ela também pode ter a liberdade de responder ou não. Às vezes as pessoas, porque depende da pessoa, às vezes a pessoa fica até constrangida com a pergunta também. Ai, tipo eu, né? Hoje fiquei aqui, vou perguntar, né? Vou perguntar, perguntei. Sem problema nenhum, pode perguntar. E essa história, essa questão do grau 33, que o senhor citou aqui, tem alguma coisa a ver, algum simbolismo especial a ver com a idade de Cristo? O rito escocês antigo e aceito é o que tem 33 graus, tá? Então você tem até de 90, como é o misraim, é o egípcio. Então isso, mas tem a ver simbolicamente. Essa questão de cumprimentar, certamente, se você me perguntasse se eu sou maçom, eu sei que você não é, porque se você me cumprimentasse, você já teria sinalizado que você é maçom e eu teria respondido da mesma maneira. Então nós já saberíamos que eu sou maçom. Na verdade, a gente pergunta, a pessoa pergunta no cumprimento, né? Quando você cumprimenta, ele já estende o dedo, ou ele te dá o toque. Até na televisão você percebe isso, quando alguém é maçom e cumprimenta o outro. Percebe quem conhece, né, pastor? Assim, é claro, a gente que tem, conhece ele, exatamente. Senão fica todo mundo curioso para saber. Ou da maneira que ele vai colocar a mão no peito. Uma série de fatos. Esse é um fato interessante. Eles vão se identificar a sinais de perigo, de risco, de necessidade. As irmãs, no caso as cunhadas, né, aliás, vão receber a luva branca. Se você fosse esposa de maçom, você receberia a luva branca. No mundo inteiro, se você tivesse um problema no aeroporto qualquer do mundo, se você for a luva branca, você coloca a luva na bolsa, com a luva pendente, certamente, logo alguém vai chegar e vai abordar você, porque sabe que você é esposa de maçom. Se você for maçom, se você tiver uma situação de dificuldade na Baixada, aqui na, sem nenhuma ofensa, né, mas aqui na Baixada Fluminense, à noite, seu carro estragou, não vão parar. Se você for maçom e der o sinal, pode saber que vão parar. Porque vão se conhecer e vão se socorrer. E se não fizer isso, vão ser penalizados depois, se forem acionados na loja. Porque a maçonaria tem todo esse tudo. Tem Ministério Público, tem tribunais. O Supremo Tribunal da Maçonaria está em Brasília, não tem nada a ver com o Supremo Tribunal Federal, evidentemente, mas está lá. Se um maçom tem conduta indevida, ele pode ser acusado na loja, tem que ser por queixo ou denúncia por escrito, vai ser constituído no advogado, vai se haver um estabelecimento, estará um processo. Há um promotor na loja que sustentará a acusação. A estrutura é muito grande, as pessoas, às vezes, não têm noção disso. Agora, se vai perguntar, é maçom? Ele pode responder, normalmente, só maçom, não tem problema nenhum. Perfeito. É verdade que o Jack Stripador era um vingador de descumpridores ou pessoas que desobedeceram na maçonaria? Não, isso é mito. Isso é mito. Até onde eu fui, dentro das pesquisas que eu pude investigar, dentro da questão maçônica, isso é mito. Não tem, não tem, eu não tenho base nem de fonte primária para dizer isso. E uma outra questão também, é bom que se diga, claro, do ponto de vista teológico, o cristão é incompatível com a maçonaria por conta da Bíblia ser a regra de fé. Esse é o ponto fulcral, dessa incompatibilidade. Mas a minha posição demanda dizer o seguinte, que, tá, mas desde que se tenha consciência histórica. Se você tem essa posição, ótimo. Dentro do ponto de vista teológico, maravilha. Mas que essa posição também venha acompanhada de uma consciência histórica. Como assim? Sabendo qual é a relação que é existente entre protestantismo e maçonaria, sabendo a relação entre o cristianismo e maçonaria, principalmente no que tange a implantação da maçonaria no Brasil, e o protestantismo no Brasil também. Eu queria falar sobre isso, antes de entrar ainda nessa questão da salvação, porque eu acho que dentro do foco que a gente tem hoje, né, dessa questão da compatibilidade do cristianismo com a maçonaria, essa questão da salvação, eu acho que ela é bem importante, né. Mas a gente até entendeu aqui que os mações, eles foram assim fundamentais no estabelecimento do protestantismo. Aqui no Brasil abriram as portas, foram, abriram as suas lojas, né, num tempo de perseguição, em que os cristãos não podiam, não conseguiam ter liberdade de culto, e foram os mações que viabilizaram isso, né. Como é que vocês veem, como é que se pode colocar essa questão? Historicamente, o colega vai depois trabalhar. Primeiro, eu digo no livro que é um mito que há parceria, parceria propriamente dita, entre protestantismo, ou igreja protestante, ou evangelho, e maçonaria. Há um livro do Dr. Atos Viergeandr, já falecido, que diz assim, maçonaria e igreja evangélica, uma parceria que deu certo. Isso não existe. O que vai existir é uma postura maçônica por uma questão ideológica de sustentação, da manifestação livre do pensamento. Então, eles são livres pensadores. Isso significa expressão de culto e liberdade de culto. Então, se nós fôssemos um país 100% protestante, e os padres viessem plantar aqui o catolicismo, e nós, protestantes, fechássemos os maçons, estariam solidários aos padres e dariam a eles o apoio, inclusive com o espaço para que eles realizassem as suas missas, etc. Então, não é porque a maçonaria é mais simpática ao protestantismo, etc., porque é amiga ou gosta, não. É uma questão de liberdade, teoricamente, igualdade para a expressão de culto. Por isso é que houve esta situação. Missionários, às vezes, eram maçons que vinham, luteranos, como citou, ou mesmo americanos, ou ingleses, que eram maçons. E aí tinham esse favorecimento. Mas não que houvesse uma ideia de preferência da maçonaria com relação ao protestantismo. É, eu vou cercar mais um pouco a questão da ideia de parceria. Eu diria, do ponto de vista histórico, que a parceria não é uma parceria deliberada. Acho que seria, para ser mais cirúrgico, assim, eu acho que isso cairia bem. Não há, aí, dentro dessa, convergindo aí com o pastor, não há uma parceria deliberada. Agora, que há uma parceria de um inimigo comum a se combater, aí sim há. Porque a gente sabe que a Igreja Católica, ela tinha uma, era junto com o Estado, né? Aquela relação Estado-Igreja ali do Brasil-Império. E o Estado era confessionalmente católico, desde a Constituição de 1824. Então, a Igreja Católica, ela tinha o controle dos principais cargos administrativos estatais do país. E aí, com a vinda do protestantismo, você tem o protestante de missão, o protestantismo de imigração, toda aquela fase ali dos primeiros períodos, né? Ou o protestantismo do 19, porque a gente tem outra tentativa de implantação do protestantismo nos séculos anteriores. Mas o fato é que essa, quando você coloca o protestantismo, implanta o protestantismo dentro de um contexto desse, é óbvio que você vai se aproximar de pessoas que também têm o mesmo visão política a se combater, entre aspas, o inimigo comum, que é a Igreja Católica. Tanto é que essa tensão e esse embate vão ser tão acirrados que chega em 1864, com o Papa Pio XI, né? A encíclica Bula Silabus, que vai condenar a maçonaria como pecado e os erros da modernidade. O que seria erros da modernidade? Isso está bem claro lá na encíclica, né? Seria o protestantismo, o liberalismo e a maçonaria. Perfeito. Em função da urgência do nosso tempo, vamos falar sobre essa questão da salvação. O sacrifício de Jesus na cruz, ele é reconhecido como capaz de redimir o homem? A maçonaria não entra nesse mérito, que isso é uma questão individual, pessoal, mas o que ela vai dizer, por exemplo, no grau 22, o príncipe do livro, demonstrando que só pela razão se eleva o homem a filho de Deus, que pelo seu trabalho cria as riquezas que satisfazem suas necessidades, aquele que não luta contra o mal ou aquele que o fomenta não é um homem. Então, é pela razão que ele vai se elevar. Grau 30, o cavaleiro Kadosh, o cavaleiro da águia branca e da águia negra. O cavaleiro da eloquência, ao tratar da perfeição, afirma, perfeição, significando o trabalho que devemos desenvolver para dominar as nossas paixões. É a regeneração do homem por si mesmo. Isto é a plena conquista de suas faculdades e de seu futuro. É a emancipação de sua vontade. O maçom, como a palavra pedreiro, é aquele que não mais constrói catedrais, palácios ou coisas desta ordem, mas sim são pedreiros para construir um novo homem para um novo momento, para um novo mundo. Ele vai pegar a pedra bruta que somos nós profanos e vai com os ensinos da maçonaria lapidá-la para que ela se torne uma pedra adequada de encaixe para a edificação da estrutura de uma nova sociedade. Quem faz isso? A maçonaria com a sua gnose hermética, que é revelada tão somente aos iniciados. O senhor costuma dizer... Ela não vai preocupar com a questão da redenção eterna, mas sim com a regeneração do indivíduo. Socialmente, o indivíduo é regenerado pelos conhecimentos da maçonaria e não necessariamente do evangelho. O evangelho é um fragmento da verdade que é composto na totalidade da gnose maçônica hermética. Perfeito. O senhor fala na maçonaria, né? Com essa gnose hermética, sincrética e eclética. Eclética, exato. O que é isso? A gnose é conhecimento. Então, a maçonaria é senhora de um conhecimento exclusivo dela, com o qual ela faz o homem alcançar a sua própria perfeição. E esse conhecimento é sincrético, porque ele vai tomar e compor de várias fontes. Por isso é eclético. E hermético, porque ela que tem, eu não tenho, a igreja não tem. O evangelho de Jesus não tem toda a verdade. Por isso os nove sábios da cripta. Como o Alcorão não tem a completude, como o Bhagavad Gita não tem a completude, eles têm fragmentos da verdade. Fragmentos da verdade que são conhecidas e identificadas pela razão que está acima de todas as questões. E que a maçonaria utilizará para compor, aí sim, essa gnose, essa sim, a gnose maçônica, dará ao homem, dará ao homem a condição da sua autoregeneração. É isso aí. Vamos para o intervalo. A gente volta já. Isso aí, queridos. Nosso tema de hoje, respondendo aí ou atendendo a sua demanda, a compatibilidade entre o cristianismo e a maçonaria, um cristão, ele pode ser maçom. Qual foi o resultado do concílio, pastor? A Igreja Prefeitura do Brasil, em 2006, definiu pela incompatibilidade. Portanto, não se deve receber a comunhão da igreja pessoas que sejam integrantes da maçonaria. Há uma legislação que vai dizer o seguinte, também complementando, aqueles que eram maçons anteriores à lei, poderão permanecer, mas devem ser orientados a deixá-la. Então, passa a não admitir, mas os que tinham sido admitidos antes, a lei não pode alcançá-los. Ela não retrotrai nesse sentido. Dentro da Igreja Presbiteriana, eles continuam sendo pastores, Hoje, os oficiais da Igreja, não podem. O pastor que era maçom antes, poderá permanecer, mas se for a ordenação posterior, a legislação, então, certamente, ele não é maçom. E eu tenho aqui, desculpe, várias denominações, inclusive a metodista, luterana, a preuterana independente, que é claro, luterana do Brasil, a metodista do Brasil, além de outras denominações estrangeiras, que tem a legislação também restritiva, não permitindo. A própria Igreja Romana. Você também já deixou a sua opinião clara, né? Sim. Retomando, você, do ponto de vista teológico, é claro que são incompatíveis. Teológico. Só que eu gostaria muito da vida ser somente teológica, mas não é. A gente sabe que a vida é social, política, econômica, cultural, e tem uma série de elementos aí que fazem com que a norma, no seu estrito senso, não seja cumprida, né, pastor? A gente sabe disso. Não estou fazendo apologia à questão de desobediência de norma, ou de restrição, obviamente que não, mas há as negociações em que envolvem esse tipo de norma. Perfeito. Mas a pergunta é ser compatível ou não. Exatamente. A igreja institucionalmente está dizendo assim, não é compatível. Nós não estamos tratando aqui dos aspectos políticos. Desde 1906, a Igreja Prefeitura do Brasil tem essa posição. Desde 1906. Teologicamente, é claro que é incompatível. Me fecha seu livro aqui, por favor. Na verdade, a gente, aqui o que a gente, a pergunta é sobre compatibilidade da fé cristã com a maçonaria, e a gente deu as informações aqui, claro que você tira as suas próprias conclusões. É possível a gente dizer que Deus não é Deus único e supremo? É possível a gente comparar Jesus com outros deuses? É possível a gente entender que a redenção do homem, ele não vem, ela não vem pelo sacrifício de Jesus? Se você acredita que é possível negar essas coisas, então tudo certo. a conclusão é sua. E é isso, a gente, a própria Bíblia diz, a gente não pode ser morno, ou é frio ou é quente, ou você está aqui ou você está ali. Você não pode ficar no meio do caminho. Celeste, você começou o programa falando sobre o alfômer, você lembra? Exato. Olha o que nós temos aqui no grau. Tem de sido um mero aprendiz da maçonaria escocesa, dessa instituição sublime. Essa é a base. A razão é a única filha do eterno, imortal, com a verdade que lhe serve de trono. Não tem princípio nem fim. Idealizou o Criador e o seu reino impera neste mundo e no outro. É o alfa e o ômega do passado, presente e futuro. A razão é que é o alfa, o ômega. Para você, quem é o alfa e o ômega? Aí, eu acho que isso aí já responde a questão. Ó, recomendo para vocês aqui o livro do reverendo Paulo Delage, né, falando, ah, para essa câmera, ok. Então, aqui o livro do Paulo Delage, falando sobre essa questão da compatibilidade da fé cristã e da maçonaria, você vai poder aprofundar os seus conhecimentos sobre isso. Esse livro está disponível nas livrarias, pastor? está esgotado. Eu tenho alguns ainda que se me ligarem eu posso enviar. Perfeito. Então, está aí. Gente, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês hoje aqui. É um privilégio meu. Muito obrigado. agradeço. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você também que está em casa, participou com a gente. Não sei se dá tempo, mas a gente ainda termina o programa com a Bruna Olli cantando para a gente. Paz. Hoje eu quero expressar a ti o que eu sinto no meu ser sobre a tua Deus por tudo o que eu alcancei em ti Mesmo sabendo que não sou merecedor Procurei encontrar o melhor em mim Pra te dar como oferta agradável Descobri que o meu tudo é menor do que te ter em mim, Senhor Quanto mais eu recebo que eu recebo é então que de ti eu sou mais dependente Sempre vou te adorar Mude Tente mudar Cabeça pra cima Mude Mude Mude